Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a abertura de caixa da Avon, ciclo 6, tá? Eu fiz o pedido pra pegar uns itens de cliente e aí aproveitei pra pegar umas coisinhas que eu achei que tava compensando e que eu tava precisada aqui de pronta entrega, né? Essa embalagem aqui, gente, é que veio a caixinha, eu já abri pra poder conferir e já montei, né, a caixinha pra poder facilitar, de mostrar pra vocês. Eu só esqueci de abrir esses potinhos aqui. Agora vem assim, né, antigamente vinha na embalagem plástica, a cliente comprou um batom da Power Stay, né, só que aí, aquele de presente e tal, eu já deixei montadinho assim que é pra enviar pra ela já como presente, mas eu queria mostrar também pra vocês, ó. Eu achei muito bacana esse envelopinho, tá? Pra quem for comprar aí de presente ou pra quem já tem pedido mesmo de Power Stay, pega o... Se bem que eu acho que todos os códigos vêm, né, como presente, eu não reparei isso, mas pega como presente, se a tua cliente não fizer questão da embalagem, guarda, porque depois serve pra gente colocar um rime ou alguma coisa assim, uma lembrancinha. Aí aqui dentro, ó, vem um lugarzinho pra pessoa escrever uma dedicatória, tá? Tô mostrando caso você não tenha visto. Não fui pra reunião, gente, ver os presentes. Primeiro porque quando teve reunião, eu não lembro, tinha alguma coisa no dia, mas eu também não pretendia comprar presente, então eu vou acabar não indo justamente pra evitar que eu comprasse, né? E aí, ó, fecha assim, tipo uma bolsinha mesmo, sabe? Tipo uma carteirinha de mão, né? Melhor falando. E aí ela vem esticadinha só você dobrar. Ela vem ali dentro esticada e, ó, cabe certinho o batom, essa parte que você dobra é importante que é pro batom não cair, porque eu botei sem, né? Essa cor aqui, gente, é uva rosada. Não vou abrir, né? Já tá na embalagem redondinha, tá? Igual do... Igual dos corretivos e foi pedido de cliente. A mesma cliente pediu esse faraway aqui tradicional, apesar dele não estar em promoção pelo visto que ela gosta bastante, né? Eu comprei, gente, eu jurava que eu achava que esses potinhos eram um pouquinho maiores, tá? Tem a volumetria lá, mas eu achava que eles fossem pelo menos assim, ó, sabe? Só que eles são bem miudinhos, que eu tô precisando de potinho pra tempero. Mas vai me servir. Eu gosto desses potinhos da Inovaware, né? Aí peguei um de cada, que é ervas finas, pimenta e louro. Só que eu vou botando o que eu quiser ali dentro. Porque eu uso muito limão pepper, páprica, tem outro aí que os outros falaram que é Ana Maria, do Guedes, enfim. Eu uso uns nomes bem estranhos aí, mas aí eu gosto do tempero e acabo comprando. Eu peguei, gente, teve uma cliente minha que ela veio atrás de um desses batons aqui, do Rosé Frio. É esse? Isso mesmo. Esse batom Rosé Frio, gente, eu não vou ter como mostrar aqui pra vocês, né? Esse batom Rosé Frio, depois de dar uma pesquisada, ele viralizou, acho que aí nessas redes sociais, no TikTok. E aí a cliente queria ele. Ele é lançamento recente, tá? Da linha Ultramatte. Aí eu peguei dois dele, porque eu vi que tinha viralizado, então eu pedi dois dele. E tinha uma promoção que se você comprasse cinco batons... Ó, aqui mostra aqui embaixo, né? A corzinha deles. Se você comprasse cinco batons, saía mais em conta. Então eu peguei dois Rosé Frio, porque um é da minha cliente e o outro pra pronta entrega. E aí eu peguei o Nude Bronze, esse aqui Nude Bronze, que ele é uma cor que vendeu bem quando veio os outros nudes. E esse aqui que também é novo, que seria o novo Nude Beige. Inclusive, a menina que fez o vídeo que viralizou o Rosé Frio, ela faz vários vídeos desse batom aqui. Eu não lembro o nome dela agora, mas se eu lembrar até a edição do vídeo, eu vou colocar o nome aqui, tá? E aí eu peguei que ela tem uma comparação, né? Mostrando tipo qual seria o melhor tom de nude. E ela faz uma comparação entre esses dois aqui, então eu vou usar já o vídeo dela pra divulgar. E aí eu só peguei um de cada, apesar das cores estarem muito bonitas, gente. Porque é aquele mesmo esquema, né? Não dá pra vender na chupinha, então não tem por que eu ficar pegando 10, 20 gols. Eu pegava antes, mas ele vendia super bem. E aí, essa promoção de você pegar cinco e sair mais barato, era a promoção da revista do revendedor. Mas também tinha uma promoção na revista do cliente, que se você comprasse qualquer batom, você podia levar uma super choque mais barato, tá? Então ela saiu assim, pra mim, tipo, 16 reais, 15, 16 reais, o valor já a pagar, tá? Então quem sabe, quem gosta aí de super choque, sabe da qualidade dela, sabe que tava num preço bem bacana. Como eu vendo ela a 26, 28 reais aqui, então eu achei que tava um bom preço pra investir e eu tô sem nenhum rímel aqui. Aliás, não, eu tenho rímel Prova d'Água, mas da Febela. Sendo que é uma marca que as pessoas não conhecem muito, então elas às vezes ficam com medo. Isso aqui, graças a Deus, vende igual água. Aí eu peguei três pra minha pronta entrega aqui, né? E eu peguei um gloss do Marrom Must Habe, porque, gente, estão divulgando muita coisa assim nude, né? Então eu resolvi pegar esse daqui, que é o Marrom Must Habe, que é um tom de marrom, né? Justamente, é o Gloss, no caso, esse aqui é o Lip Gloss, que era pra completar lá os cinco batons, que era batons e gloss, tá? Então eu resolvi pegar um Gloss Must Habe, porque eu sei que daqui a pouco o pessoal deve estar procurando por aqui. Esse Aqua Vibe Jasmine Verbena também é pedido da cliente, que comprou o Far Away, ela pediu o Far Away, esse Jasmine Verbena e batom, acho que é só. E base, eu peguei duas 240N, eu acho que é essa daqui, né? Que é a mais clara. Eu peguei duas 240N, uma é pra minha filha, que ela tá precisando, e o outro eu vou deixar aqui de pronta entrega, 240N é o equivalente ao antigo, base de média. E peguei também duas, acho que é 430F. 430F, eu acho, gente, olha isso. Mesmo tendo diminuindo a embalagem, olha o quanto tá vindo agora. Mas agora é 20, né? É isso, por isso que tá vindo menos. Tá vendo? É mais EA. Deixa eu ver aqui. 430F, que é o equivalente ao antigo café. Não lembro, eu sei que essa, eu tenho uma cliente que ela compra bem dela, e ela me comprou as últimas, essa semana, pouco antes de eu fazer pedido. Aí, como eu vi que tava em promoção, eu já comprei pra deixar aqui guardado, porque eu só tenho uma cliente do presencial que usa essa base aqui. Mas, gente, tava um preço muito bom, você comprando a parte de duas, né? De duas em duas. E também peguei aqui na minha depilatória, porque os últimos três que eu peguei aqui, eu já tinha vendido, acho que só sobrou um ali no estoque. Aí eu peguei mais três, que a promoção era se comprasse três, né? Pra ficar aqui também de pronta entrega. Eu tava dando uma olhada na revistinha digital lá, que era pra ver, sei lá, se tinha alguma coisa interessante lá, ou tinha alguma coisa que eu tinha esquecido. E aí eu vi lá nas últimas páginas, gente, promoção desse por blanca, que é o por blanca à noite. Inclusive, essa embalagem é muito linda, quando eles trouxeram o kit, eu vendi muito bem dele, tá? Acho que foi, eu não lembro se foi de Natal ou Dia das Mães, mas aí não tava a colônia, tá? Tava só esse hidratante aqui e o hidratante do por blanca tradicional. Só que eu botei lá, eu digitei, e não veio, no caso, o... Não tinha em estoque, né? Quer dizer, mostrava lá, mas quando tu ia finalizar o pedido, mostrava que não tinha em estoque e que não tinha previsão pra chegar. Então, peguei só o por blanca, que é pra montar um presente pra Dia das Mães, também peguei só a ducha, né? Que eu vou montar com sabonete da linha Sense. Gente, eu acho essa embalagem muito linda, fora que a fragrância é muito boa. E esses dois do Dona de Clareador também é pedido de cliente. Eu vou ver se eu pego até uns 10 pra deixar aqui, porque, ultimamente, tem aparecido cliente pedindo ele, aí, às vezes, tem que ficar esperando. Eu não gosto disso, do cliente ficar esperando. Até porque, igual no ciclo passado, acho que foi o 5, eu esqueci de passar pedido. Esse dia o Dona tinha que ter cliente pedindo outro ciclo e eu acabei esquecendo de passar pedido. Porque, normalmente, eu só pego quando tem muito pedido de cliente ou sem precisar de alguma coisa. Mas eu não tô investindo em nada, né? E peguei, gente, esse rímel aqui, que é o lançamento extravagante, né? Que é de extremo volume. Eu não sei se é a prova d'água. Deixa eu ver. Não tá escrito aqui, não. É, não tá escrito aqui. Eu tava puxando pra ler fora da câmera. Mas, tá vendo? Não tá escrito aqui se é a prova d'água. É diferente, tá vendo? A embalagem, ela começa aqui redonda e depois ela vai, tipo, afunilando, assim, ó. Tá vendo? Parece aquelas canetas antigas que tinham um monte de negócio aqui, né? Mais ou menos nesse formato, pelo menos, me lembrou. E eu sei que é azulzinho. Eu não vou abrir aqui pra vocês, gente, que eu vou fazer um vídeo depois dela abrindo pra poder mostrar. Só que esse rímel aqui, essa aqui seria a parte do fundo, né? Ai, que legal, olha. Bem diferentona. Vem o A de Avon aqui, ó. Essa máscara, gente, ela já tem lá fora. Tá na Avon das Gringas. Então, já tem vídeo dela. Então, ela é maravilhosa, mas aí eu peguei uma que tava lá disponível justamente pra me testar. E depois eu vou fazer vídeo dela aqui, tanto experimentando quanto abrindo ela. E aqui, gente, tava ansiosa por essa coleção, tá? Porque eu já tinha visto vídeos e eu fiquei apaixonada. E revistinha, gente, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo. Tchau. Tchau.